A quinta jornada da cidadania da PUC começou. Um evento focado no bem-estar social, que há 13 anos leva serviços à comunidade carente. Um evento que, além de todos os serviços oferecidos, também resgata a cultura e o folclore goiano. O seu Adonis aprovou. Sempre a gente vem e a gente assiste, né? Você acha importante resgatar a cultura goiana? É bom, porque está acabando tudo, né? A jornada da cidadania ocorre no Centro de Convenções da PUC, no Campus 2, no Jardim Marilisa. É aberto a toda a comunidade. São centenas de estandes, dentre eles, o Estação Saúde, onde estão sendo feitos exames e consultas. Já fiz a glicemia, já medi pressão, já estou dando uma volta aí para ver se eu consigo o exame de vista. E pagou quanto? Nadinha. De graça? De graça. Aí é bom, hein? Ótimo. Desde orientações psicológicas, na área de nutrição, na área de fonoaudiologia, até a consulta médica mesmo, nós realizamos aqui. Outro destaque vai para a Estação Jurídica, onde vários juízes, promotores e advogados estão à disposição de toda a comunidade. A Thais aproveitou a oportunidade. Eu vim separar. Veio? É. Não tem mais jeito? Não, não tem mais não. Então aqui foi uma ótima opção para você? Com certeza. Rápido. A melhor de tudo. Rápido e prático. Sim. Nós temos aqui uma junta de conciliação. Nessa junta de conciliação é onde as partes tentam entrar no acordo, não é? E aí se o acordo não for possível, o juiz encaminha depois para outras instâncias. Mas boa parte das ações que são transferidas para cá, são resolvidas aqui mesmo. Cerca de 200 mil pessoas estão sendo esperadas nos três dias de jornada da cidadania da PUC Goiás. São centenas de serviços e atividades para toda a comunidade. E o melhor é tudo de graça. Nós temos em torno de 4 mil voluntários trabalhando na jornada, os serviços se diversificaram, se expandiu a informação, as parcerias se ampliaram e de fato vem se tornando uma experiência inédita no Brasil, entre as universidades brasileiras, mas também singular para o estado de Goiás. Durante o evento, foi inaugurada a Mostra da Ação Pedagógica, onde alunos da rede municipal de ensino expõem trabalhos artísticos e culturais. Nós vamos colocar todas as produções das escolas municipais à disposição da comunidade. Aqui o pai pode vir e ver o trabalho que o seu filho produziu lá na escola exposto e todas as crianças vão estar aqui também mostrando para quem quiser ver como ela fez o trabalho, qual foi o itinerário que ela percorreu e o que ela aprendeu. O reitor da PUC, Valmir Amado, diz que o evento foi feito para toda a comunidade participar. As portas, os portões e sobretudo o coração aberto para receber a todos.